Oi galerinha, pessoal eu acho tão triste ver lixo esparramado por aí, olha só sujando essa praia linda e é por isso que no vídeo de hoje nós vamos aprender a separar o lixo para que cenas tristes como estas acabem. Meu nome é Nádia e este é o canal Arte Mundo Desenho. Vocês sabiam que cada ser humano produz um quilo de lixo por dia? E o que é feito desse lixo? Todo esse lixo vai para o aterro sanitário? Não, não vai. Nós podemos e devemos reciclar. Devemos separar o nosso lixo. E essa atitude começa em casa e deve ser feita por toda a família. A coleta seletiva é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e traz benefícios não só para o meio ambiente, mas também para a nossa saúde e desenvolvimento socioeconômico através de cooperativas de reciclagem. Dividir a coleta seletiva entre todos da família, inclusive as crianças, ensina sobre educação ambiental e responsabilidade. A reciclagem é hoje a forma mais fácil de ensinar educação ambiental às crianças, principalmente porque isso faz parte da rotina escolar já na educação infantil e deve continuar em casa. A separação do que é orgânico, reciclável e rejeito é de grande importância, principalmente para o meio ambiente. Devemos separar o lixo em três frações, recicláveis secos, orgânicos e rejeitos. Para que essa separação continue também na rua, em outros ambientes, foram criadas as lixeiras com as cores da coleta seletiva. O verde para os vidros, o amarelo para os metais, o vermelho para os plásticos e o azul para os papéis. Vamos dar continuidade à separação do lixo em nossas casas. Primeiro nós vamos separar os resíduos orgânicos, que são as aparas de madeira, palha e folhas, restos de frutas, raízes, legumes e verduras, estercos de animais e outros resíduos. Restos de comida, incluindo pão, ossos e casca de ovos. Todos os resíduos orgânicos devem ser separados dos resíduos recicláveis, que são papéis, revistas, jornais e papelão, brinquedos e embalagens teta-parque, garrafas PET, embalagens e objetos plásticos, isopor, ferro, alumínio, cobre e outros metais, vidros, latas e outras embalagens de metais. Todos esses materiais que eu falei são recicláveis, então eles devem ser separadinhos. Os rejeitos pessoal também devem ser separados. Espuma, fotografia, papel carbono, papéis engordurados, fraldas, bitucas de cigarro, espelho, louças e embalagens metalizadas. O pessoal da coleta seletiva vai direcionar os rejeitos para o local certo. Já o descarte especial são pilhas, baterias, lâmpadas. Essa tem pontos de entrega específicos. Vamos ver agora o tempo de decomposição dos materiais? Olha aí, a garrafa de plástico demora mais de 500 anos para se decompor. A gente pode imaginar o que é isso na natureza, sujando aquela inundícia, as latas de metal, mais de 10 anos para se decompor e virar o óxido de ferro na natureza. É um tempo muito longo para esse material todo ficar sujando a natureza. As fraldas descartáveis são 450 anos para se decompor. Você pode imaginar um tempo desse? É muito tempo, né? Quanto tempo levaremos para ter uma sociedade consciente, pessoal? Eu quero apresentar para vocês o canal da minha amiga Maria das Dores, que tem aí o canal Do Artes. E lá ela ensina vários tipos de reciclagem, fazendo artesanato com o que seria descartado na natureza. Gente, o canal dela é ótimo. E tem vários vídeos ensinando os mais diversos tipos de artesanato com a reciclagem. Vou deixar o link do canal da Do Artes no primeiro comentário fixado, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre aprender a separar o lixo. E eu peço que vocês compartilhem. Todo o material do canal pode e deve ser compartilhado. A educação deve ser divulgada para todos. Inscreva-se no canal, deixem seu like e um beijo grande para quem assistiu até aqui. Até o próximo!